Bem-vindos ao canal, sou a Patrícia Salviano e no vídeo de hoje eu quero compartilhar três ideias para trabalharmos no momento da bandinha rítmica nas nossas aulas de musicalização infantil. Vamos lá? Trabalhando as palavras Bicicleta, carro, trem 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 Existem muitas maneiras onde podemos trabalhar o ritmo das palavras Você pode pegar outras palavras, por exemplo, flor Margarida rosa flor Margarida rosa flor Margarida rosa flor Então aí você pode criar, você pode pegar o nome das crianças Agora uma atividade para trabalharmos a lateralidade Essa é uma atividade minha e eu vou compartilhar com vocês Tocam lá em cima Tocam lá embaixo Tocam para um lado Tocam para o outro Tocam lá atrás Tocam lá na frente Essa atividade está trabalhando o que? As direções, a lateralidade, a coordenação motora e muito mais Para as turminhas avançadas você pode falar direita Esquerda No momento bandinha rítmica da nossa aula de musicalização infantil Você pode utilizar muitos instrumentos Vocês viram aqui que eu usei o tamborzinho, usei o pandeiro Eu podia usar somente as clavas para fazer inúmeras atividades Chucalhos, enfim E os copos também Vamos ver uma atividade com copos Mas antes deixa eu fazer um convite para você Eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar lá E conhecer a página do meu curso completo de musicalização infantil Onde você vai acessar todas essas ideias e muito, muito, muito mais Momentos da aula de musicalização, relaxamento, socialização, movimentos de locomoção, canções, acolhida, despedida Está tudo lá sistematizado e organizado por faixa etária Então clique no link e visite a página E a atividade com copo que eu quero trazer é Chocolala Muito divertida também trabalhando as palavras Choco, choco, lá, lá, choco, choco, tê, tê Chocolá, choco, tê, choco, lá, tê Choco, choco, lá, lá, choco, choco, tê, tê Choco, lá, choco, tê, choco, lá, tê Você também pode substituir essa palavra por outras que tenham quatro sílabas Aqui também estamos trabalhando interdisciplinaridade Com o português aí trabalhando as sílabas A formação das palavras Então inscreva-se no canal Espero que vocês tenham gostado aqui Compartilhe esse conteúdo Assim o meu canal cresce E você pode acessar muitos e muitos conteúdos Na área da musicalização infantil A gente se vê Tchau 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 Tchau